Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Justo a seja na área com mais um vídeo para vocês E peço para deixar aquele like logo de início Porque você vai dizer que lá no finalzinho do vídeo Você vai estar bem treinado e vai esquecer de deixar o like Então, deixa aquele like aí para fortalecer Nos agradar vídeos aqui no YouTube, ok? Vamos trazer um vídeo diferente Você já viu pelo título aí Vamos trazer os 5 exércitos Mais fracos do mundo Então, eu não sei quais são os 5 exércitos mais fracos do mundo Mas vamos ver aqui Os 5 exércitos mais fracos do mundo Menos preparados Se um dia os países decidirem invadir um ao outro E decidir colonizar um ao outro Esses 5 exércitos não estarão Aptos para defender O seu próprio país Então, bora lá ver quais são esses 5 exércitos mais fracos do mundo Porque há outros países que têm aquela política De não querer ter um exército bem armado Querem investir na economia do país Não investir mais No exército Então, bora lá ver se esse é o caso Ou não é o caso O vídeo está no Brasil Gráfico Canal Brasil Gráfico Esse vídeo é o meu canje do canal Brasil Gráfico Então, link na edição do vídeo Link original Me siga no Instagram Bora lá bater Estamos quase com mil seguidores no Insta Estamos com Wanda Acho que se sente alguma coisa Então, Kanimamba Todo mundo está me seguindo no Instagram Se ainda não segue no Insta Segue Se quiser ser membro do canal Tem a opção de seja membro Aqui no canal, ok? E tem o link da minha vaquinha A minha versão do vídeo Se quiser apoiar É nóis Bora lá ver este vídeo aqui 3, 2, 1 Olá, amigos Sejam bem-vindos ao Brasil Gráfico novamente E a pedido de vários Sei lá, ver se o vídeo é ligado Julho de 2019 Já faz um ano Já faz um ano Que esse vídeo está no ar Inscritos no último vídeo aqui do canal Hoje falaremos dos países com as forças armadas mais fracas do mundo Pediram um top 3 Mas eu decidi fazer um top 5 Que é até melhor Já que eu posso trazer mais informações para vocês Antes de começar o vídeo Eu gostaria de lembrar aos senhores de seguirem também os nossos canais parceiros Como o GamesVDS Que fez um vídeo super engraçado do Bolsonaro vs o Nicolás Maduro O link está aqui na descrição do vídeo Então, vamos lá para o vídeo de hoje Em quinto lugar temos o Panamá O Panamá é o país que liga a América Central com a América do Sul Lá está o chamado Canal do Panamá Uma reconhecida proeza da engenharia Que corta o centro do país Ligando os oceanos Atlântico e Pacífico E criando assim uma importante rota de navegação Depois dá para perceber que Panamá é tipo Bem pequenininho assim Bem pequenininho É um país muito, muito pequeno Desde que esse país foi invadido pelos Estados Unidos em 1989 Na chamada Operação Justa Causa O Panamá aboliu permanentemente a existência de um exército regular Portanto, o Panamá Então quer dizer que o Panamá é tipo É por opção não querer ter um exército muito forte Prefiro não ter um exército e investir nas outras áreas Porque dá para perceber que desde que os Estados Unidos invadiram o Panamá O Panamá diz que ah, foda-se o exército Não queremos exército nesse país Aqui só vamos querer alguns guardas Algumas pessoinhas só para manter a ordem no país Então, legal, uma opção favorecível Não, depende de cada um, né? Tipo, cada um possui as ideologias O Panamá conta apenas com uma pequena força paramilitar de segurança Essas forças contam com um orçamento militar de cerca de 140 milhões de dólares Possui um efetivo de 10 mil paramilitares A arma individual mais utilizada por eles é a carabina M4 Não possui nenhum blindado e nenhuma peça de artilharia Sua força marítima é formada por cerca de 20 pequenas embarcações de defesa costeira Todas de fabricação norte-americana E sua força aérea é composta por 32 aeronaves Sendo apenas aviões de transporte, de treinamento e helicópteros utilitários Eles não possuem nenhum tipo de aeronave armada A Serra Leoa se encontra na nossa quarta posição Serra Leoa é um país da África Ocidental Que possui um efetivo de 8.500 militares O fuzil mais utilizado por eles é o AK-47 Possui um orçamento militar de 13 milhões de dólares Não possui nenhum carro de combate Mas possui 10 blindados eslovacos OAT-64 Scott E 3 blindados sul-africanos Kaspir Ambos os modelos usados para transporte de tropas Sua artilharia é composta por cerca de 30 morteiros Sua força marítima é composta por 10 navios Sendo os meios de combate 7 canhoneiras chinesas Type 62 Sua força aérea é composta por 5 helicópteros Mas segundo o que se sabe, nenhum deles tem condição de operar Em terceiro lugar temos o Suriname Um país que faz fronteira com o nosso A maior parte dos equipamentos militares desse país Foram doados pela Holanda, pela China e pelo Brasil Eles possuem um orçamento militar de 67 milhões de dólares Possuem um efetivo de 1.850 militares O fuzil mais utilizado por eles é o FNFAL Não possuem carros de combate Mas possuem 45 blindados brasileiros de reconhecimento E9 Cascavel 16 blindados brasileiros de transporte E11 Urutu E 5 blindados holandeses de transporte YP-408 Possuem algumas peças soviéticas de artilharia antiaérea ZPU Com alcance efetivo de 1,5 km Sua força marítima é composta por apenas 3 pequenas embarcações de patrulha E por algumas lanjas rápidas E a sua força aérea é composta por 3 helicópteros utilitários Agora que o suriname está bem preparado Está quase composta em todas as áreas Só porque não tem equipamento suficiente Ou armamento maior que os outros Mas em todas as áreas Tanto como marinha, terrestre Os caras estão tão legais nessa lista Foram doados pela Índia Na segunda posição temos o Butão O Butão é um reino budista localizado no extremo leste do Himalaia Que recebe bastante ajuda militar vinda da Índia Suas forças militares possuem um orçamento de 10 milhões de dólares Possuem um efetivo de 7 mil militares E utilizam o fuzil indiano Insas Eles não possuem nenhum carro de combate Mas possuem 10 blindados soviéticos BTR-60 Para transporte de tropas e reconhecimento Sua artilharia é composta por alguns morteiros de 81 milímetros Eles não possuem nenhuma embarcação E sua força aérea é formada por 2 helicópteros de transporte E na nossa primeira posição temos a Libéria Um país localizado na África Ocidental Esse país recebe doações de itens militares básicos Como uniformes, por exemplo Vindos de países como os Estados Unidos e a China O seu orçamento militar é de 10 milhões de dólares O seu efetivo é de apenas... Nossa, 10 milhões 10 milhões é muito pouco, mano Muito, muito pouco Acho que 10 milhões é só para pagar salário dos militares 2 mil militares O fuzil mais utilizado por eles é o AK-47 Eles não possuem nenhum blindado E nenhuma peça de artilharia Como força marítima Eles possuem duas lanchas de defesa Agora que me lembrei que o brasileiro tem mania de dizer Que o Brasil só tem bala suficiente para durar uma hora de guerra Então imagina a Libéria Só tem saudades, o Fender vai durar 2 minutos de guerra 2 minutos pode ser favor Fender e duas lanchas SPCLE Eles não possuem nenhuma aeronave militar Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever caso não seja inscrito Então muito obrigado a você que assistiu E até o próximo vídeo Muito obrigado por ser que assistiu Eu assisti um vídeo Quando eu faço Quando eu Teve uma época que eu fiz um vídeo Só que eu não sei qual era o vídeo E tinha muitos brasileiros Vinha tipo Ah, o Brasil não tem bala suficiente para durar na guerra Ou o que que Chega de cena Não, imagina a Libéria De dois mil soldados, mano Até que Moçambique não está nessa lista, então É nóis Deixa aquele like aí Subscreva-se no canal Assinou-se e não dei notificações Para não perder vídeo aqui no canal E vocês já estão na área Com mais um vídeo para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Aquele like aí Compartilha o vídeo E Vamos bater 27 mil Estamos quase a bater 27 mil Então Se não é inscrito Inscreva-se, ok? Big beijo Até a próxima